Vamos falar do James Gunn agora? Manda. Então, uma coisa que eu acho interessante é que o site, acho que foi o IGN, fez uma votação pra ver quais são os filmes, os personagens que a galera mais quer ver nesse novo DCU que ainda não foram anunciados. Eu acho que eu mandei a lista no grupo, Tutuba, se quiser colocar aí na tela, eu vou pegar aqui e vou falar pra vocês aqui agora quais são. Enquanto você pega aí, ele também falou uma parada, daqui a pouco tá pedindo pra você comentar isso, um fã comentou no Twitter e falou assim, James Gunn, tem a possibilidade da gente ver esses oito personagens aqui em algumas futuras produções, aí o James Gunn respondeu falando que quatro daqueles oito, ele falou que teria, a gente vai conversar pra quem são aqueles quatro e aonde eles podem vir a aparecer, e tem personagens ali interessantíssimos. Então, nessa daqui que eu vou falar, que é o ranking dos dez, ele responde também, ele falou, pô, serve cinco desses dez? Pô, da hora. Então, isso, ó, o mais votado que a galera mais quer ver é o Dick Grayson, Asa Noturna. Beleza. Aí em segundo vem o Caçador de Marte, em terceiro vem o Lobo, em quarto vem o Brainiac. Cara, em terceiro tá o Lobo ainda? O Lobo tá em terceiro. Eu sei que ele tá em segundo. Então, tá o Caçador de Marte em cima dele. Aí em quarto tá o Brainiac, em quinto tá o Deathstalk, o Exterminador, em sexto o Jason Todd, em sétimo o Mazatana, em oitavo a Corte das Corujas, em nono o Senhor Frio e em décimo o Constantine. Perfeito, mano, eu gostei pra caramba. Que é o que a galera mais quer ver. Porque ele pegou os dez que a galera mais quer ver e ranqueou os dez. Desses dez eu acho que a ordem tá bem justa. Não, mas é em ordem de votação, tipo, a galera votou mais no Dick Grayson, aí votou menos assim e tal. Não, tá bem justo. Tinha mais personagens? Eu acho que devia ter no... Devia ter, não, eu acho que tá justo. Esse aqui é o que a galera mais quer ver. Até porque essa votação aí, você puxa muito pro lado mágico. Com certeza. Você puxa pro Batman, um lado que a gente não viu ainda que é a Corte das Corujas bem feito. Você viu o lado cósmico, né? O lado cósmico também com o lobo. Então eu acho que seria bem legal. O Asa Noturna a gente não teve um destaque dele ainda bom. Na real não teve ainda no filme. Teve só na série, né? Dos Titãs. Que foi legal. Eu gostei do Asa Noturna da série, mas o verdadeiro Asa Noturna ainda... Eu gosto dele individualmente, mas a série não junta a equipe. Tem muito problema a série. Mas eu acho que ver o filme dele, ver ele participando de outros filmes, liderando uma boa equipe dos jovens titãs, ou se for fazer Young Justice, não sei. Seria incrível ver. Gostei dessa daí. Ele falou mais alguma coisa sobre? Então, ele falou que metade dos personagens vão aparecer. Desses aí? É, ele falou que serve cinco desses. Então vamos lá. O que eu acho? É. Dick Grayson. Beleza. O Caçador de Marte, eu acho que ou vai estar no Superman Legacy ou no filme da Supergirl. Concordo. Lobo, ele já praticamente confirmou a foto dele lá. Falta dois. Pode ser o Death Stoke, se for realmente o ator, o Frank Grillo. E a Corte das Corujas, eu acho que vai ser Elzor, do Universo de Batman. Beleza. Acho que não precisa também, não. A Corte das Corujas, acho que não. Jason Todd, não sei. Eu acho que não. A Corte das Corujas a gente veria adaptado já nesse debate mais hoje. Sabe onde vai ter a Corte das Corujas? Na série Gotham Knights, da CW. Meu Deus. Uma série que, assim, a galera tá com expectativa altíssima, que vai ser maravilhosa. Todo mundo pediu, todo mundo votou, falou faz pra gente. Meu Deus. Vamos, Luiz. Tá lá o cara da Corte das Corujas no trailer. Não vai ser boa, não é? E, bom, o Constantino, eu acho que vai ser... Eles não vão mexer muito agora, porque vai ter o filme do Keanu Reeves, que ainda tá desenvolvido também. Senhor Frio também, acho que é The Batman. Então, eu acho que a quinta, eu acho que é a Zatanna. Concordo com você pra trazer um pouco mais o lado mágico. Então, se for escolher cinco, eu acredito que sejam esses. Até porque a Zatanna, ela tem conexão também com o Monche do Pântano, nesse lado sobrenatural. Então, como foi anunciado já na primeira fase do James Gunn, o filme do Monche do Pântano, faz muito sentido você trazer Constantine e Zatanna. Mas se você não quer mexer no Constantine agora, porque ele vai ganhar um Well, Surt, talvez, um filme, pô, traz a Zatanna e vamos fazer a adaptação da melhor personagem mágica que existe nos quadrinhos. E aí colocam o Constantine loiro mesmo, novo, no filme dela, que é diferente do C.U. Sim. Porque ele vai separar bem agora, ele falou que vão ter o selo Well, Surt, na capa dos filmes que não foram no D.C.U., que nem o The Batman vai ter Well, Surt. A gente vai ter, tipo, na introdução, tipo, como se fosse a logo da Marvel Studios, tá lá o logo do D.C.U. fazendo que é Well, Surt. Talvez vão até ser duas logos diferentes, né, de introdução. Acho muito mais... Tipo, uma do D.C.U. e uma de C.E.L. Surt. De C.E.L. Surt, sim, eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai te entender. Mas aí tinha essa outra notícia, Luiz. Explica melhor ela pra gente. Qual outra notícia? De oito projetos, quatro podem estar. Quem são esses oito projetos? É a mesma coisa, é um ranking de outro site. É que eu não tô com o link dele aqui. Se eu não me engano, foi isso. Um usuário no Twitter mandou pra ele, falou Ô, James Gunn, eu sou muito fã da DC e tal, tem esses oito personagens aqui que eu adoraria ver em produções. Tem chance da gente ver esses personagens? Aí ele falou, tem sim. Quatro desses aí a gente vai fazer. Eu acho que tem o John Kent, tem o Superboy John Kent, tem o Asa Noturna também, tem o Superchoque, não sei se é a Batgirl essa aqui. Tem a Batgirl, mas é a Cassandra Cain. É a Cassandra Cain, é ela mesma. Tem também a Vixen, né? Não tinha Vixen. Não, ela não é a Vixen, ela é outra, que ela parece a Vixen. É que eu não tô lembrando agora, mas eu sei os que tinha. Tem o Arsenal. O Arsenal Roy Harper, que apareceu inclusive na série do Arqueiro Verde, por isso que é importante você ver essa série. É, e tem também o Lanterna Verde aqui. O Kylo Renner, é verdade. O Kylo Renner, é verdade. Então, tipo, desses oito personagens, que foi perguntado ali quais teriam, ele falou quatro, poderíamos ver. Eu acho que confirmados, cara, Kylo Renner, os Lanternas vão continuar, e não dá pra você continuar só com dois. O Kylo Renner é um dos Lanternas mais importantes também, teve grandes feitos nos quadrinhos, Então, você utilizar do Hal Jordan e do John Stood pra ficar mais terra, setor espacial da Terra, e o Kylo Renner pra proteger outros setores e expandir o universo cósmico dos Lanternas Verdes, é legal trazer ele. Virgil Hawkins, até o momento, tá em produção. Eu acho que ele deve ser um dos pilares pra esses Young Juts, ou Teen Titans, que o James Gunn deve criar na segunda fase dele, provavelmente. Porque os criadores do Super Shock falou que tá em produção. A gente não sabe se isso vai ser El Swords ou se vai se conectar realmente. É verdade, ó, o World Hawkins, Asa Noturna, Batgirl, Lanternas Verdes, a Terra. O fã perguntou se a gente ia ver a Terra, e se a gente ia ver Raposa, que tá na tradução aqui. Não sei quem é. Aí o Super Homem, que seria o Super Boy, John Kent, e o Arsenal. Então, assim, daqui eu acho que a gente vai ver. Cara, Cassandra Caim é outra questão, acho que a gente não vai ver essa Batgirl agora. Aí diz que desses oito aí, quatro servem, né? Eu acho que é o Lanternas Verdes, Kylo Renner, o Asa Noturna, que tá mais que confirmado. Eu acho que a gente vai ver o World Hawkins. E aqui, cara, a Terra eu acho que a gente não vai ver, esse Raposo nem sei quem é. Batgirl, Cassandra Caim é... Batgirl, Cassandra Caim tá longe, eu acho que é mais fácil se tivesse escrito aqui a... a da cadeira de rodas, a da... A Barbarra Gordon. A Barbarra Gordon. E eu acho que talvez aqui fico entre... Sei lá, como eu falei, o Super Shock, Asa Noturna, Lanterna Verde. E o quarto, talvez, o Super Boy do John Kent ou o Arsenal do Roy Harper, se for ter alguma coisa de arqueiro verde que eu acho que tem que ter. Tem que ter. Ah, mas o Super Boy, ele também respondeu um fã aqui, dando a entender que não vai ter. Por quê? O pessoal tava falando muito do Superman, né? Tipo, pô... Por que que... Porque tinha aquela teoria que a gente até trouxe aqui de... Ah, o Superman Legacy vai ser um filme que vai se passar um flashback do Clark já mais velho contando pro John Kent. O que é o legado do Superman. O que é o legado do Superman. A pessoa falou, tava teorizando, será que vai ter o John Kent, então o Super Homem já vai ser mais velho, se ele já vai ter um filho, vai ter a mesma idade do Batman e tal. E aí o James Gunn já tinha confirmado que, primeiro, o Superman vai ser o Clark Kent, não é o John Kent, então ele vai ser o Superman mais jovem mesmo e ele disse que ele não vai ter um filho. Ele não vai ter um filho. Então, beleza. Então, ele vai ser o Superman jovem mesmo, confirmando que vai ser um... Vai ter uma diferença de idade entre o Batman e o Superman mesmo. Porque um cara tinha até questionado ele, falando, pô, já que o... Usando como base essa teoria, já que o Superman vai ter um filho e já vai ser mais velho, por que vocês não mantiveram o Henry Cavill? Sim. E aí o James Gunn respondeu, falou, ó, eu fui contratado pela Warner pra escrever esse filme seis meses atrás. E já tinha o plano de ser um reboot. E seis meses atrás, ou seja, antes mesmo até da cena pós-crédito do Henry Cavill. Da sacanagem que fizeram com ele, por isso que eu falo, tudo foi culpa da agência dele. Foi o The Rock que... Eu acho que foi o The Rock que mandou... O The Rock passou por cima de muita gente, passou por cima de todos esses planos. O Rocha. O The Rocha. Se você gostou desse corte, se inscreve aqui no canal pra ver mais. E o link desse episódio completo tá aqui embaixo na descrição. E o The Nerds também tá lá no Spotify se você quiser só ouvir. e aí E aí E aí Obrigado.